E por aqui a gente vai falar sobre um assunto de interesse de todas as pessoas que têm um veículo. Porque após três anos de isenção, os proprietários de veículos devem voltar a pagar o DPVAT, seguro obrigatório, que deixou de ser cobrado em 2020. Isso porque o fundo emergencial criado pela Caixa para cobrir as vítimas de acidentes está sem recurso. O banco estatal, inclusive, teve que suspender o pagamento desde 15 de novembro e afirma precisar de pelo menos R$ 230 milhões entre a data da suspensão e 31 de dezembro de 2023 para cobrir os gastos. Com isso, o governo federal já planeja colocar em votação o projeto de lei que reformula o seguro obrigatório e define prazos e valores a serem cobrados. Delegado Palumbo, qual a sua opinião sobre a volta do DPVAT vai ter que pagar de novo o seguro obrigatório? Não posso falar o que eu penso aqui, então eu vou ser mais comedido. Que presente horroroso logo no começo do ano, né? Eu vou votar contra esse absurdo. A população não pode ser responsável. O povo não pode ser responsável pelos desmandos, os desgastos sem responsabilidade nenhuma deste governo. Não tem só o DPVAT, não. Tem a máfia das multas, tem a máfia dos pátios credenciados de Detran e DERA, onde você tem um veículo apreendido, geralmente em blitz, que acontece de sextas-feiras, quintas-feiras, aí esse veículo vai parar num pátio credenciado do Detran e lá, no mínimo, dois dias pra você... Se você tiver seu carro apreendido hoje, sua moto apreendida hoje pela manhã e você fizer todos os pagamentos das taxas, você não tira o seu veículo no mesmo dia. Aí você tem que pagar, no mínimo, dois dias de taxas. Então, ele vai pro pátio na sexta, vai ser cobrado sexta, sábado, domingo, segunda, eles vão criar um monte de empecilho pra te liberar lá pelas cinco da tarde, você já não consegue liberar mais um dia de taxa. Ou seja, uma verdadeira máfia que está, estão em todos os estados, é uma pouca vergonha isso que acontece. Aí você quer cobrar mais um imposto do cidadão, pra quê? Você pode fazer economia com dinheiro público, inclusive através de emendas. Por que que deputado precisa de tanta emenda? Talvez pra se reeleger os deputados municipalistas que precisam dessas emendas? Não, a gente tem que fazer economia com dinheiro público e o povo não pode pagar a conta. É um absurdo isso e se for a votação mesmo, eu não voto a favor disso de jeito nenhum. Ô Beluxo, sempre que a gente fala de seguro obrigatório, a gente está falando de uma imposição, essa coisa de, de alguma maneira, limitar a liberdade de alguém. Que poderia optar. De repente, se fosse algo muito bom, o cidadão poderia escolher. Eu gosto tanto do DPVAT que eu vou voluntariamente fazer o meu pagamento esse ano. Mas quando a gente fala de coisa obrigatória, já não dá uma mexida com a nossa liberdade? Fala aí, ô João Beluxo. Já aí, você vê, Koba, acho que é um governo gastador, né? Isso que está acontecendo, na verdade. Porque você ter um carro é um desafio, né? Você tem uma série de taxas, como o Palumbo colocou, você tem, você é punido a todo instante. Você tem que pagar imposto por ter o veículo, você tem que pagar imposto pra circular, você toma multa. Tem radar aqui em São Paulo que é de 30 a 40 por hora a velocidade, com câmeras escondidas. Tem uma verdadeira indústria pra arrecadar em cima de quem tem carro. E agora vai voltar o DPVAT, aparentemente vai se votar esse projeto. Por conta disso, foi uma manobra, pode se questionar também como foi feita no início o encerramento do DPVAT, que na época se questionou também o formato, porque a Caixa precisaria fazer esse fundo pra cobrir e que agora está sem recursos. É mais um desafio para o ministro da Fazenda, Haddad, que é o enxugador de gelo do governo Lula, buscar recursos pra isso. Eu acho que vai ser muito difícil e vai vir a taxa. Isso eu acho que a gente tem que esperar com toda certeza, não só essa como muitas outras, principalmente agora com a reforma tributária, com aquela celebração inteira lá dos senadores e deputados, celebrando os mais impostos pra nós. André, eu estava tentando fazer uma conta de padaria aqui, apesar de não me dar bem com os números, né? A Mônica sabe, a gente é advogado, a gente já lê muito livro, justamente porque quando a conta é muito difícil a gente não consegue. Eu só sei até a tabuada dos seis, o sete já fica mais complicado. Mas aqui a gente está vendo que desde 15 de novembro a questão está suspensa e o governo precisaria de 230 milhões para pagar os valores que devem ser pagos de 15 de novembro a 31 de dezembro, ou seja, 230 milhões por um mês e meio. Se a gente multiplicar isso, sei lá, por 10, dá cerca de 2 bilhões para pagar todas as despesas. E aí fazendo essa comparação com todos os bilhões que a gente está falando aqui de fundo eleitoral, que a gente já falou hoje, de emendas parlamentares, que vai chegar na faixa dos 50 praticamente, teoricamente o governo teria de onde tirar esses bilhões para não precisar cobrar o seguro obrigatório. Explica para a gente, André, você que é economista lida melhor com esses números aí, porque para mim está muito clara essa questão. É, eu acho que aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque tem muita coisa que tem que ser compulsória mesmo, né? Mexe com a liberdade, mas se você perguntar para uma criança se ela quer tomar vacina, ela vai falar que não. Mas a gente não é criança, né? Mas é seguro, tem que ser. Não é seguro obrigatório, é. Tudo bem, você entendeu a conexão que pode fazer. É, e com todo respeito, Abelute, aqui eu não quero nem dizer, porque eu acho errado você determinar que não tem que pagar mais, depois você volta, fala, que é aquilo que a gente estava falando, não tem reeleição, agora tem de novo, e agora faz sentido tirar, colocar, tirar? Para que isso? Então, eu acho que isso é reflexo, justamente, eu entendo todos os problemas orçamentários, não é só tirar da emenda do deputado e colocá-la dentro do DPVAT, não é tão simples assim que funciona, mas deveria ser. E o governo, tendo tirado esse seguro obrigatório, agora colocar, justamente no momento em que a gente está se recuperando de um processo, vamos lembrar, a pandemia já foi embora faz bastante tempo, mas a gente ainda está se recuperando dos problemas econômicos que ela trouxe para as nossas famílias. Você atribuir mais um gasto às famílias que têm moto, carro, nesse momento, eu acho que não é uma boa atitude. Esse é o meu posicionamento. Não acho que deveria ter acabado lá quando acabou, agora sustente aquilo que foi feito em 2019, então. O governo vai precisar, precisaria, eu acho que como melhor medida nesse momento, encontrar recurso para amparar aqueles que precisam do seguro obrigatório, porque, graças a Deus, eu nunca precisei, mas eu sei que é uma quantidade grande de pessoas que precisam usar esse mecanismo, é obrigatório, mas acaba ajudando boa parte da população brasileira. Então, eu acho que a gente deveria encontrar uma forma de aliviar o bolso do brasileiro nesse momento. Ô, Mônica Rosenberg, você que é liberal por inteira, conta para a gente aí, como é que fica essa coisa da cobrança compensória? Liberal por inteira, eu estou até nervosa aqui, porque, assim, claro que a liberdade é importantíssima, e, assim, tem que ter liberdade com responsabilidade. A sua liberdade vai até onde ela afeta a liberdade do outro. Um carro andando na rua é uma arma, e, Palumbo, me corrija se eu estou errado, eu acho que o carro mata mais do que revólver no Brasil. Tem que ter algum sistema em que o cara que está ali no seu poisé, no seu carro popular, que ele comprou com subsídio, etc., ele tem um acidente, bate numa Mercedes, vai fazer o quê com essa pessoa? Ele vai ficar sem carro? A Mercedes bateu nele? Tem que ter algumas formas de você garantir um mínimo de segurança para a população que está dirigindo. Carro é um artigo de luxo. A gente fica aí incentivando o carro popular. É uma coisa muito cara para você ter carro, você vai pagar IPVA, vai ter vários gastos. Agora, qual é o problema subjacente, qual é o problema que está por baixo de tudo isso? Liberdade sempre, não queremos mais imposto, porém, não tem que ser estatal. O problema disso é isto ser um fundo tocado pela Caixa. Antigamente, antes de 2019, 2020, era um consórcio de empresas privadas. Como funciona em qualquer país civilizado, Estados Unidos, você tem que ter um seguro que você paga. você tem a sua seguradora, você tiver um acidente de carro, o seu seguro vai cobrir aquilo. Você não pode sair de carro na rua se você não tiver uma forma de garantir que se você bateu em alguém e destruiu o carro de outra pessoa, aquela pessoa não vai ter prejuízo pela sua falha. Então, lá é obrigatório você ter o seu seguro. Aqui, nós sabemos que o sistema é diferente. Não adianta dizer para a pessoa que conseguiu comprar o seu primeiro carrinho, vai atrás de uma seguradora. Ele não vai conseguir fazer seguro. Então, o governo vai ter aí um seguro para essa pessoa. Não tem que ser estatal, não tem que ser um fundo da Caixa. Tem que voltar a ser um consórcio, como era antes do presidente Bolsonaro, por uma briga com o Bivar, querer tirar. Nós vamos lembrar que aquela questão lá do consórcio teve questões políticas aí. Deu para a Caixa tocar e a Caixa não consegue tocar. O problema é estar na Caixa Econômica e ser o governo tocando. Não tem que ser. O problema é que você já paga muito imposto. Você paga o IPVA, você paga o licenciamento. Exato. Você paga multa toda hora. Você paga zona azul toda hora. Tem que ser seguro, não tem que ser imposto. Exatamente isso. E sempre sobra para aquele coitadinho que tem menos recursos. Sempre vai sobrar para ele. É complicadíssimo. É complicadíssimo. Se você observar em São Paulo, eu sou extremamente observador. Quase que toda segunda-feira tem uma Blitz ali, Osasco, na Marginal Pinheiros, que entra na Tietê. Ali, você pode escrever, 90% dessas motos e carros estão naqueles guinchos, aliás, vai 30 motos num guincho e todo mundo paga o mesmo preço. Vai parar num pátio. É o sistema arrecadatório do Estado, ele é nervoso, ele é agressivo. Você não precisa jogar essa conta, mais uma conta, nas mãos aí do coitado que tem um carrinho, muitas vezes, para sobreviver, para ganhar o seu dinheiro. Eu concordo, mas que então sejam tirados outras formas, outras taxas. não pode deixar de ter seguro no carro, não pode sair sem seguro. Só tem um detalhe que a gente precisa deixar claro, o DPVAT, ele não cobre danos materiais. Ele só cobre danos... Danos contra terceiros. Não, mesmo terceiros, mas só para a finalidade de saúde. Só saúde. Só saúde. Morte. Bater um carro, uma Mercedes, vai ficar com prejuízo e aí que entra na justiça, não tem? E outra. Mas a saúde, o problema é a saúde. Nós estamos exatamente falando da saúde na integridade física. Vocês estão me dizendo, então, não precisa ser seguro, deixa o cara quebrou, bateu o braço. Eu estou dizendo que eu sou contra mais uma taxa nas costas do cidadão. Mas concordamos que você tem seguro. Sim, mas o governo já é extremamente agressivo para cobrar essa taxa. Mas não tem que ir para o governo. A questão é essa. O João acabou de passar. Aqui você sai de um radar de 50 km por hora, já cai em outra 30 metros de 30 km por hora. Ok, a massa da multa. Nós estamos falando de seguro. Nós não podemos conceber um país onde as pessoas saem na rua sem ter seguro. Não tem que ser do governo, eu concordo, não pague para o governo, mas tem que ter seguro. Você quer andar de carro na rua, você tem que ter um seguro que proteja as pessoas com quem você está entrando em contato. A gente vai ouvir o André agora, mas só para deixar claro, a pessoa que bate em outra já é responsável pela lei civil. Ele deve indenizar o outro. Na parte da saúde, né, Cobar? Inclusive, na parte da saúde. Despesas materiais, morais e todas as outras que a gente conhece. Lucros cessantes, se o cara deixa de trabalhar e tal. E aí, no meu ponto de vista da liberdade, eu acho que a gente teria que privilegiar a liberdade da pessoa de falar, se você bater, se vai ser o responsável por tudo, ou se você quiser, você tem a liberdade de escolher um seguro para você não ter essa responsabilidade toda. Isso sim é liberdade. Você ia falar? Não, eu ia falar rapidamente. Vamos lembrar que a gente celebrou, é muito, em 2021 e 2022, os resultados positivos do governo. Vamos lembrar que parte desses resultados positivos, das contas públicas, eu estou me referindo aqui, que não fechavam no azul desde 2013, então é um fato a ser celebrado, entre aspas, boa parte desse resultado positivo foi derivado de uma alta da inflação. A gente pagou mais pelo arroz, pelo feijão, isso gerou mais arrecadação e isso acabou conduzindo ao melhor resultado do governo. Vamos lembrar que no meio da pandemia o governador de São Paulo, na época de João Dória, aumentou o ICMS de veículo usado e acabou. A gente pagando IPVA altíssimo, porque o valor venal do veículo estava mais caro, então é por isso que as pessoas se opõem ao DPVAT. Não é por ser um seguro, não é por ser obrigatório, não é por ser estatal ou não, é porque ninguém aguenta mais uma coisa, mais um elemento. Mas vamos lembrar que antes dessa história teve esse acréscimo de ICMS que foi brutal justamente no momento em que a população brasileira estava escolhendo entre comprar a coisa para comer e pagar a conta de energia elétrica que também subiu. João Velucci, você pediu? Eu só ia complementar que além de todas essas taxas, aqui em São Paulo a gente tem uma limitação direta ao direito de propriedade dos proprietários de veículo que tem um rodízio, tem horas do dia, um dia na semana que você não pode usar o seu carro, ou seja, o seu direito de propriedade é limitado pelo Estado e os benefícios são altamente questionáveis na minha visão naturalmente. Quer arrematar, Mônica Rosenberg? Eu volto a dizer, a sua liberdade termina onde começa a liberdade dos outros quando você está com o carro na rua, você está atuando numa liberdade conjunta de pessoas que estão todas ali, tem que ter um jeito de garantir que a pessoa que foi, recebeu algum tipo de dano, não material, mas algum tipo de... Dano pessoal, né? Machucou, mesmo que não tenha machucado, precisa ter seguro. Assim como você é obrigado a ter carteira de motorista. O gasto está muito no governo, tem que tirar do governo, é exatamente o que eu estou dizendo. Põe num consórcio aí de empresas privadas, mas tem que... Se você quer sair na rua, você tem que ter seguro. E eu acho que... ... E eu acho que...